Calma, a Juve vem como? A Juve vem 4-3-3, mano 4-3-3? É A Juve é, mano A Juve você tá ligado, a gente vai ter que ver Tipo... Nosso jogo é pelo meio Óbvio que tem hora que abre Mas basicamente o jogo é pelo meio Entendeu? Basicamente a gente tem que Entrar jogando pelo meio Que é onde vai É agora, mano É dois jogos pra decidir a vida Um decide se continua na Champions não E o outro, porque é o seguinte Na classificação Do italiano Tá a gente O Sassuolo E a Juve com 30 pontos Entendeu? Só que a gente tem melhor saldo É, só que a gente tem melhor saldo E a Sassuolo O Sassuolo vai jogar contra o Torino Porque o Torino é 15º do campeonato Entendeu? Então a tendência é que o Sassuolo faça o resultado Entendeu? Mas vamos pra frente Mas vamos pra frente Vamos pra frente Vale a liderança Vem jogueira Vem jogueira, né? Vem jogueira Vem jogueira Vem jogueira Os caras não vão, mano Pode correr com eles Pode cansar Não dá moleza não Pressionar, não vão te acriar não Esse entravante aí Que eu tava de olho pro nosso time Essa é a escalação da Juventus Ah, era pra frente Tudo mundo foi preparado Depois de jogada eu não fiz Nicolo Barella A liga tá muito equilibrada na parte de cima da tabela Tem uma galera embolada, Caio Ninguém conseguiu disparar Mas ainda não terminou o turno Pro bem do campeonato seria legal Se essa disputa continuasse assim até o final da temporada Prefere ir por dentro Atenção, bateu Por que quando fiz o gol Eu pensei que tava impedindo Ah, eu recuadinho ali Não sei nada Vamos, vamos Vamos, time Vamos, time Vamos, time Vamos, time Boa Contra-ataque, caralho Inteiro, inteira, a torcida Agora Agora é mais um gol Pro garantir Certo, também tem 3x0 Tamo em casa, hein É início de jogo A Juve atrás do placar Vamos nessa Vai em direção Vai em direção ao gol Nada, nada, hein Nada, hein Nada, hein Nada, hein Nada, hein E aí pra mim é roubando Desceu, tá Mano Fui foda Partiu pra bola Pode empatar Hum Nice Hum Fui 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 O que é isso? Ai, virei muito, foi mal Foi meio que não, no susto Os caras estão soltos A Juventus ganha campo na ponta Bora, 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 bora Estamos no jogo, estamos com a posse de bola É, exatamente Mano, essa indignação que você tem, eu também tenho, faz parte Vou parar agora essa bola Daqui a pouquinho tem mais Entendendo? A gente está entendendo As bolas longas do Paulão É mais difícil assim, vamos ver os melhores momentos, cadê? Não, cadê os melhores momentos? Saída da Inter, vamos nessa Segundo tempo Bola de pé em pé, buscando gol da vitória Dá pra bater Ai, que provisimo, vamos nessa Ai Ele quer tudo bota Fique ligado Uma excelente partida de futebol vai chegar ao vivo Juventus Juventus Contra o Mônaco Acho que a torcida pode esperar uma grande partida O contra-ataque está desenhado, olha só A chance é boa, será que agora? Que golaço aí, fala a verdade Não é essa cavadinha do Rodrigo, essa daí, fala a verdade Olha, olha, olha É no jogo mesmo, correndo Nossa, nossa Puta risco do caralho, mas... Puta risco, mano A bola aqui no canto esquerdo A bola aqui no canto esquerdo Direito debaixo do roteiro Nossa, que coisa Federico Chiesa Merino Alá, você veio pra quê? Calma, porque eu fiz umas costas Vai descendo a bola Ligou porque eu mei lá, não gostei não O Naná, atento A Inter de Milão claramente não tá conseguindo manter a posse de bola Mas a estratégia até aqui vem funcionando A tática de dar a bola pro adversário pode rolar Mas a marcação não pode dar mole E agora Caioba, com a posse da bola, quem sabe pra criar mais... Ahhhh Se fosse um atacante melhor, essa tinha entrado, hein Vai conduzido com a bola do pé Que lance, olha o empate Vou te ver quem é aqui Uhum Não, não, não Não, não, não A bilidol na veia a cada 8 horas Subiu a placa Vai entrar sangue novo no time Vai entrar sangue novo no time E colo Marella Vai entrar Era aí, era no centroavante ali no topão Ele fazia tudo Vai conduzindo e tem opção Perdeu Ataque matadora Abro Espera a gente se armar, que beleza Ai deu, mano Ai Ai Você tá com o time inteiro, você é o maestro, você vai cadenciar Não, foi mal, errei ele, errei Você toca, te pare, tipo, me livrei da bola Calma, mano O que eu falo, a gente tem que sair do condicionado, mano, e você? O que é o chefe do time, Zeny Rovins Leu bem a jogada, antecipou o passe Opa, jogo parado, impedimento marcado, tá com a cabeça na lua, Caio Impedimento bem marcado, parecia que tava dormindo mesmo dentro da área Tem que se ligar no jogo O próximo vestido é o Mediano, certo? O Martinelli entrando agora, nosso décimo segundo de avador É, décimo segundo de avador Tá, mas, mano Vai ficar no banco com as casas doido? Ele é banco, vai Hum, pensei que cê tá vindo Cuidado Ó, o segundo Foi boa, mano, porque ele teve que trocar o pé, cê viu Ele trocou o pé pra poder bater Vamos jogar com a cabeça, mano Ok, no resultado tá com nós 82, entendeu? Não sei, essa jogada de que fazia É, não, não Lógico que era Não falei nada relacionado a... Ah, tá, não Com certeza Ele tá com 82 Escanteio Escanteio cobrado na área Afasta mal o cruzamento Segue o perigo Chega bem Porra E agora Ah, se fosse com carinho O que cê jogou em mim, mano Joga onde eu ia Aí ainda era bom Boa progressão no ataque Bola cruzada Quem é que cê? Assusta E conseguimos usar bem o time, hein, mano Conseguimos, ó, o Latauro não foi pro jogo, hein Mas ainda assim, a finalização saiu perfeita Bola 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 E arrancada Quem pega Pega não Desce pro ataque Já era Até dá um share agora, hein Essa vitória Por dois gols hoje Foi a recompensa Pelo que eles apresentaram